Ó, ó, olha aí, olha só. Vai amor, mexe ela do lugar, tira ela daí, pega ela com a mão. É, vê que ela se morda, pô. É, que eu vou mostrar pro pessoal lá do Rio Grande. É, ela se morda, é pra você. Vai lá, Rogério, segura, tá prontinho, pode fazer. Pega amor, pega amor, pega amor, pega, pega. Tá viva? Tá viva, tá viva. Vai, Rogério, pega na corda. Vai, Rogério. É beza. Jesus. Aliás, gente. Ah, que loucura, espera. E a filha dele não está chorando. Olha, 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 vai, 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 vai. Um beijão tem força. Vem lá, amor, pega meu rabo. Não, vai. Pega, pega, pode pegar. Não morre não. Pai, não. Cera, amor, vê se eu for. Vai, amor, força. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Olha a força dela. Olha a força. Meu Deus. YEEE! Proses! Meu proses! Proses! Eu amo você. 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 Eu amo você.